Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre uma coisa que aconteceu, faz até alguns diazinhos né Eu demorei um pouco pra falar sobre isso, que aconteceu no Genshin Sobre aí uma campanha que os caras lançaram que foi, sei lá, acho que pra mim foi uma das piores campanhas de marketing Ou sei lá o que, de um jogo, foi uma das piores que eu vi atualmente E é um tanto vergonha alheia a campanha deles ali né Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui hoje, eu tô jogando direto Genshin Então eu tô bem por dentro de algumas coisas, eu tô comentando aqui no canal algumas paradas que saem um pouco da casinha do Genshin Que quem não joga também dá pra se entreter e entender o vídeo tranquilamente Antes de começar o vídeo, eu só quero avisar que nós voltamos com as lives aí Vão ter sorteios de jogos aí na primeira live, vamos começar de segunda, de 5 às 10 Então acessem o primeiro link na descrição já pra se inscrever lá e poder concorrer a alguns joguinhos maneiros E por seu banquinho você tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo Então né, não é de pouco tempo que a Mihoyo vem fazendo umas coisas A Mihoyo é desenvolvedora de Genshin Impact, fica bem claro Fazendo umas coisas um tanto controversas aí nos joguinhos né A gente teve o recém praticamente evento que eu comentei aqui no canal Sobre o problema das recompensas de aniversário Que eles deram um negócio muito bobo né Foi muito fraca, a galera tava esperando um nível de aniversário maneiro E com diferença do Hong Kong Impact Que é outro jogo da mesma desenvolvedora, embora uma outra equipe As recompensas de aniversário foram totalmente diferentes e melhores Era um personagem 5 estrelas lá por exemplo Coisa que a Mihoyo não tava nem aí Isso daí levou a galera obviamente a baixar a nota do jogo a níveis estratosféricos Quer dizer, baixar, estratosfera em cima Se estenderam, baixou muita nota do jogo Ficou lá embaixo né Aí a Mihoyo foi e deu um pouquinho de gemas aí pra galera né Foi umas 1.060 gemas Dava pra você tentar uns 10 tirinhos no jogo E meio pra calar a boca aí da galera E acabou, ficou por isso né E aí então a Mihoyo vai e me lança uma campanha com o Elon Musk Elon Musk é um dos maiores nomes aí Né, das indústrias em geral É o dono da Tesla, tá lançando foguete e etc Né, o cara que tá bem alta E eles iam fazer uma espécie de campanha com o Elon Musk Que inclusive tem uma personagem no jogo chamado Elon Musk Né, que é uma referência E os caras iam fazer uma campanha com o Elon Musk dentro ali do jogo e tal É tipo, o Elon Musk até tuitou Ah, eu gostaria de estar no Gage Impact, algo assim Né, o que era até legal Mesmo que fosse uma campainha de marketing Era interessante né Tudo bem, você vai lá e faz essa campanha O grande problema, né É que a Mihoyo queria envolver os jogadores Pra poder participar dessa campanha Né, ela tinha que atingir algumas metas Pra essa campanha meio que acontecer E isso seria com base em jogadores Os jogadores tinham que ir lá e seguir um perfil específico E quando esse perfil chegasse a não sei tantos Milhões de seguidores ali, por exemplo, no Twitter Eles iam ali bloqueando premiações em relação ao Elon Musk Só que, essas premiações de nada beneficiavam o jogador Então tipo, era a mesma coisa que eu falava aqui Galera, se a gente bater a meta aí de sei lá 300 mil inscritos Eu vou me presentear com uma placa de vídeo É tipo isso, entendeu? Tipo, não tem nada em troca Ninguém ganha nada, sabe? Só a Mihoyo ganha Se a Mihoyo falasse Ah, chegar a tal tantos seguidores aqui A gente vai fazer isso E vocês vão ganhar isso no jogo Né, ou vamos adicionar tal evento no jogo Aí, será algo interessante, né Uma troca mútua ali e tal Né, então É mais ou menos essa pegada Então vocês devem estar curiosos Qual que foi a ideia da Mihoyo De chamar a galera pra se inscrever no canal deles Lá no Twitter deles E por que que deu tão errado Então, eles criaram um Twitter novo Né, que é basicamente a fotinha da Elon Musk Com o nome da Elon Musk Em relação ao Elon Musk E criaram lá, né O nome de Paimon to the Moon O nome E aí eles colocaram metas de seguidores No negócio que totalmente Ela é um negócio tosco Que não ganha nada Né, e obviamente ninguém seguiu quase Porque a galera viu que era uma bobeira Você tá sendo feito de trouxa Então era assim Quando você chegasse ali Quando a Mihoyo chegasse A 500k de seguidores no Twitter Eles iam renomear de volta O nome da conta oficial do Genshin Impact Pra Paimon O nome antigo era Paimon, né Que é uma personagenzinha do jogo Eles iam renomear isso daí Nossa, que maneiro, hein Quando chegasse a um milhão de seguidores Nessa conta aí da Elon Musk A conta original do Genshin Impact Iria seguir o Elon Musk Sério, que alguém ali dentro pensou Falou, cara, faz isso aí que vai ser boa ideia Tipo, ah, segue aí, gente Se a gente bater um milhão A gente vai seguir o Elon Musk Nossa, que negócio complicado, né Seguir o Elon Musk Meu Deus Deve ser difícil pros caras Será que é difícil pros caras Sem seguir o Elon Musk Né Meu Deus do céu Talvez eles quiseram pegar naquela onda A gente só segue nove pessoas no Twitter E todas são contas da Mihoi Tipo, tem a Mihoi coreana Ronkai Impact e tal Então tudo é relacionado a Mihoi Que eles seguem Eles não seguem nenhuma pessoa famosa Nada do tipo Né Então, provavelmente Essa foi a ideia dele Ah, vamos seguir uma pessoa diferente Olha que legal O que não tem de nada legal Aí, se três milhões de fãs Seguissem a página da Paimon Três milhões de jogadores Eles iam convidar o Elon Musk Pra fazer um stream de Genshin Impact É Isso aí Tem três milhões de pessoas Pra seguir Pra ter uma stream de Genshin Impact Do Elon Musk Ó, vai lá na nossa live lá Aí o link tá na descrição Que não precisa de três milhões não E você assiste jogando Gens Se vocês quiserem Porque não é possível Né E aí tinha o prêmio final, né E aí Qual que era o prêmio final, mané Agora vai ter uma coisa pros jogadores Quando cinco milhões de pessoas Seguissem Ali, né A página da 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 Mihoyo Eles iam, né Quando cinco milhões de pessoas Seguissem Eles iam Convidar o Elon Musk Pra visitar Pessoalmente lá As instalações da companhia Da Mihoyo, né Eles iam lá visitar a empresa mesmo Né O Elon Musk ia lá visitar A A central Onde tá todo mundo trabalhando Lá da Mihoyo Nossa, mano Que divertido Sério mesmo Sério mesmo Os caras Alguém teve ideia Não é possível, cara Quem que foi a ideia Que fez isso Né Os caras Os caras achavam que Cinco milhões de pessoas Né Cinco milhões de jogadores Iriam seguir a conta Simplesmente pra poder ver o Elon Musk Visitar Ali o O O A empresa, cara A empresa da Mihoyo Cara Negócio totalmente sem sentido, velho Não motiva ninguém a seguir Porque não é um negócio que Repetindo Ninguém vai ganhar nada Em troca Você não vai ter nenhum Se quer um eventozinho No jogo que vai ajudar os jogadores Em relação ao Elon Musk Que aí seria até algo legal Não É só tipo assim Segue aqui Me faz bater recorde de seguidores Que a gente vai se presentear Tá ligado Foi basicamente isso, né Aí vocês devem estar pensando Qual será que foi a repercussão desse evento Obviamente que a repercussão dos fãs foi de zoeira E até porque é cômico É meio trágico e cômico ao mesmo tempo, né Nesses prêmios aqui E obviamente que ninguém seguiu O evento Deu Deu errado Deu errado E eles até cancelaram o evento Pra vocês terem efeito de comparação A conta conseguiu aí Apenas 80k de seguidores Tá Foi um pouquinho Na época ali Do evento mesmo Que estourou isso aí Alguns dias atrás Tinha 40 50 e pouco E chegou a 80 Tipo Não bateu nem 100k Dos 500 Que era o mínimo Né Que era os 500 ali Cares de seguidores Que eles iam Renomear o nome Do negócio do Genshin E então Tipo Eles não bateram nem o mínimo Né Você viu que os fãs Simplesmente não ligaram Cagaram pro negócio, né Então a Mihaly foi lá Simplesmente Deletou o tweet Que falava sobre isso, né Sobre essas metas E tentou Tipo Abafar o caso Esquece Deixa pra lá Não vai dar certo Porque muita gente retweetou Comentando, né Sobre De forma negativa O que a Mihaly deve ter visto E obviamente Viu que não daria muito certo, né Mano Eu acho que isso daí Seria facilmente contornado Com os pequenos prêmios No jogo Não precisava nem ser algo Tipo Insano, sabe Ah Vamos dar pra todo mundo 100 gemas Eu acho que 100 gemas A cada meta batida ali Os cara ia seguir Ia seguir igual louco Porque sei lá 5 metros 500 gemas É um negócio Tipo Por pouco esforço Sabe Valeria a pena Mas não Os cara Tiveram essa ideia Totalmente egoísta Pra fazer no jogo Enfim, né Talvez isso aqui Seja a pior campanha De marketing aí Que eu já vi Na história Enfim, guys Não se esqueça De se inscrever no canal A gente tá chegando A quase 300 mil inscritos Chegando a 300 mil inscritos A gente vai comemorar Eu vou comer Uma comida japonesa Vou pagar pra mim mesmo Uma comida japonesa Esse daí vai ser o prêmio De vocês Vocês vão poder me ver Comendo comida japonesa Se a gente chegar a 300 mil inscritos Olha que incrível Yes Enfim, guys Esse aqui é o vídeo Pra vocês terem gostado Não se esqueça De seguir nós na live lá Grande beijo Grande abraço Por aqui Um beijo no Popô É nóis E fui